Pôa! Ah rapaz! Pôa! Ih! Se botou que era isso, não hein mano. Que isso, véi? Que que é isso? Que que é isso, véi? Peraí, preciso pelo menos comprar meus itens aqui e me mexer. Vou ficar ali embaixo da torre. Beleza! Mano, tão pingando em mim, tão me pingando, tão me pingando. Fizeram as pazes, ficou por isso aí mesmo. Vou botar uma musiquinha aqui pra nós Toma um auto-ataque, já tá bom pelo list E o nick do cara é Skarner Jogando de Skarner, hein, mano Vamos ter que estudar a build dele Entra aí, toma esse alt-tab A onda E ainda vou dar a win aqui, ó Flacha mesmo, doido Flacha mesmo, doidão Flacha mesmo, quero ver você flashando e usando curar Beleza, próximo grave, acho que nós matamos Tem um hard aqui, amigão Cara, é esse passinho Tá morto Ah, nem fodendo com o jungle deles Tá aqui, velho Mano, fala que você vai matar todo mundo, velho Tá bom Tá ruim ou tá bom? Tá bom, né? Tá bom Mas se eu fosse esse Varus Aqui, mano, era flash auto-ataque Na Janna lá, hein, mano Eu mandava um flashzinho Poucas ideias ali, ó Tá ruim? Não tá muito ruim não, mano Porque ainda vai pegar o Wave, ó E o Skarner vai punir o cara lá do outro lado, né? Creio eu Não é ruim não, hein, mano Por incrível que pareça E eu ainda vou frisar o Wave aqui Que eu sou desses, ó, mano Pronto Agora nós punimos eles nos Minions E faz eles perderem a Wave inteira, ó, mano Loud Cells, né? Nossa, o Cells tá arrebentando menor, velho Mano, por que que o nosso Jungle não veio aqui, hein, mano? Tá bom Tá bom, tá bom Dá pro Skarner vir aqui, não? Será, mano? E não era nem o Jungle deles, não Esse Lessin, viu? Esse Lessin é o Midlaner, mano Rapaz, o guerreiro não quis vir Agora do jeito que ficou a Wave Isso foi horroroso Pra nós, horroroso Bom, tá suave É que é Fiora Mid, não É Zed Mid, na real, né? Bora Caralho, tá folgado, hein, Cells Fudeu, o Lessin tá aqui Você vai morrer, amigão Acho que ele só aceitou a morte, né? Eu respeito aí o Ping, velho Engraçado que as duas skills que o time tem É no bot, né, mano? Por que que o outro lado tá arrumando? Que eles não tão... Ah, tá Tá sobrevivendo, né? Vem cá, amigão Precisa dar uma atençãozinha do Jungle, velho Tenta aí segurar a Wave aí, amigo Ai, ele tirou minha catapa, velho Filha da mãe E, mano, nós ainda tá ganhando em farm E o Varus tem a mesma kill que o EZ Tamo bem pra caralho O foda é que agora nós vamos tomar a gun aqui, né, velho Mata esse mob aqui, mano Pode ser esse mesmo Nossa, que catou em minha gru Meu Deus Nossa, o cara tem as zonas, mano Porra é essa? Vai, mano, e esse Skarner aí, hein, mano? O cara só tá de... E aí, mano? Ô, 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 Skarner Que porra é essa, mano? Skarner Mano Mano Mano, ajuda a puxar o Wave, Skarner Mata ele, Skarner Deixa que eu mato Mata esse Caralho, mano Que porra é essa? Jesus amado Vou mandar no chat Misericórdia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Amém? Nossa Senhora Deixa eu subir ali, mano Vem cá Eu vou agancar, bora Tamo aqui, Samuel Na área, dog Esse aqui morreu e não sabe Tuc Tuc Babaz Bom, eu acho que o Varus não toma dive, não Eu vou ficar com ele aqui, então, ó E ainda dá dogank mid, ó, mano Vamos ver se esse nautilão é ponta a ponta Não E o Varus morreu? Morreu, mas... Ai, lasqueira Eu sou tanque, viu, Billy? Presta atenção aí que eu sou tanque Meu Deus Se fuderam, mano Que isso? Mas ficaram fudidos Mano, deixei os caras fudidos, hein, mano Nossa Ficaram fudidos, hein Ia falar no all, mas eu não vou, não Ia falar que ele ficou fudido Caralho Ficaram fudidos no bagulho, mano Deixando que nós estamos de brincadeira aqui Ó, se pegar é morte Hum, quase, hein, mano Se eu tivesse bugado ele Bom, o E10Z deve ser 20 segundos, né, mano Então eu tenho 15 Vamos ver, 10 Não O Silas tá aqui já Nossa, eu errei, véi Nossa, que dano é esse? Ai, eu errei Tudo que vai, volta, né, galera A merda volta, véi Ainda bem que não digitou, tá vendo? Às vezes é melhor ficar quieto mesmo Caralho, Zedão Esse lecinho aí também Ó Arautinho de cria ainda Trajado Ai, merda Bugou a animação dele Eu gosto muito Denji é um adolescente que mora com Pochita O demônio da motosserra Por conta das dívidas perdão de seu pai Ele vive na miséria Exterminando outros demônios com Pochita Para pagar as contas Sem resposta para você, meu lindo Meu lindo não Meu esquisitinho Mandar sim, especial Morri também, véi Uh Lecinho forte, né, mano Caralho, ele deu mó dano ali, mano Na bicuda Uie, uie, uie TP Suave De quem? Beleza 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 Não vou gravar, não Ó, eu vou Vou, não É só para assustar Skynerzão que sabe de algo Não perder o tempo nem nada Já está subindo, filho Poxa, que isso Mata ele, Zed Você tem que vir Aí, garoto Não entende esses caras, não Pagando de gostosinho, mano Bom flash, véi De ambos Nossa, eu vi o Skynerz chegando Eu jurei que ia dar algo aqui Mas não deu nada, mano A não ser que a Fiora desça, mano Aí dá para fazer algo Mano, eu não posso pôr a cara Tem que ser a Fiora, véi Ela desce em coração Piquidadinho, bicho solto Ih, aí jogou lento, hein, Silas Jogou bem lento, mano Tá, isso foi bom Se parar, meu B é Kank Se parar, meu B é Caralho, blusão Porra Aí, pegado Valeu, Luca Boa Obrigado É só pensar Vai ser, acho que Corta cura mesmo, né, mano Parou de jogar os X1 Pô, mas não, nem começou ainda Começar em breve, né Boa, mano Boa, mano Pegou o cara certo, véi Já vou emendar o RX Você tá empolgado E vou segurar o Gragas Uf, quase, véi Podia ter sido mais rápido Hum O que é isso, Silas? Você tá bem, amigo? No Kedin na cena O melhor Zed do Brasil Depois do AE Tá, eu acho que nós ganhamos o jogo Aqui nessa play, mano Os cara não pegou o Dragão O EZ não tá aquelas crocâncias todas É só o Skarner apertar R nele, né Olha lá Quatro minutos pro Dragão, né, mano É só nós ficar suave Não precisa morrer, não Só faz o Baron, mano Só faz o Baron Meu Deus, eles não tem dano pra fazer, véi O Varus não foi lá Eu pego esses caras por trás, hein, mano Eu só quero que meu time faz Baron, mano Deixa eu sair Eu só quero que esse pegue a Baron Eu vou sair Desculpa Não Ah, pegou, mano Safado, véi Estou apaixonada por um V-Wave da Live Como faço pra me aproximar dele? Uai, mano E aí, galera Cavaza mandou Tá apaixonada por um V-Wave da Live Qual que é o nome dele? Me fala o nome dele, véi Que nós já intimamos aqui ele Sou eu Pode me chamar no privado, olha lá Não estou disponível Olha lá o Calvo habilidoso Nossa, morreu em geral Só ficou o Varus de Baron Marquinho Oi Faz uma cota que eu tô aqui com você Então manda o salve do trapéu de 40 anos, BRTT Salve do BRTT? Mata de longe, mata de longe Boa Salve aí, pit Cê é tão agiota Valeu pelos 17 Calma Peguei, hein Peguei, frame Pra matar, pra matar, pra matar Pra matar Tem que dar dano nele, filho Tem que dar dano nele Oba, esse pá, véi Pegar o arde pro dragão E os caras se viram ali Mais um? Caralho, trabalho do Lucinho, mano Dragão é nosso, mano Mano, impressão minha Ou o EZ do nada Fala sou lindo Ô, tô doidão Nossa, tanto indiute nela, hein, mano Ó o EZ, mano Se achando Só porque ele é bonitinho Fongado Ó o jogo ficando difícil, hein, mano Ó o jogo ficando difícil É que ele pagou, pô O Kavaza pagou Pra aparecer um bagulho de anime Foi isso, não foi não, Kavaza? Porque senão vou ter que ficar de hashtag preocupado aqui, dog Vou ter que ficar de hashtag preocupado Bruta Putz, perdemos Maninha até caiu, véi Tenta não, mano Tenta não, tenta não Morrer é pior Aqui, vamos embora Corre, corre, corre Vai roubar, roubou Cão destampado Ô, o Nukedin precisa voltar, mano Aí, ó Tá vendo? Na hora, na hora, na hora Bora É, esse aqui é joguinho de ancião, hein, mano Ó Nossa, trolei Não posso ser pego Safe Sou criada coronel Caralho Você vai focar eu mesmo, amigão Certeza Você quer focar o Nautilus, mano Presta atenção, véi Só no que é bizarro, né, mano Os caras pegam Baron Bonitinho Aí os caras do nada Vai e trolam, mano Mas também eu encontrei Uma brecha muito boa ali, né Vou querer roubar essa experiência, hein, amigão Vamos ver quanto de XP tem aí Opa Ai, meu Deus do céu Ajuda aqui, Zed Olha aqui, o menino aqui Morreu, tadinho, pra me ajudar Hum, tadinho do Nukedin, mano Matei ele, véi Pô, mas ninguém esperava um lecinho ali, não, né, mano Esse lecinho surpreendeu, véi Vai dar merda isso aqui, hein, mano Tá com cheirinho de merda, mano Vamos ver, véi O cara tá sem smite aí, né Brincadeira, KenzyLol É o prêmio industrial E ele faria mal Entrar uma mosca Muito menos pra ti Um humilde Humilde, humilde, humilde Não, eu reparei Eu dei um alt-tab aqui Eu fui conferir, pô Fiquei preocupado Nossa senhora, fudeu Não vai ter que ficar preocupado? Bata aqui, Tertul Aqui, Tertul Aqui, Tertul Aqui, Tertul Respeito, Tertul Ele não joga mais, Marcos Ele é coach Então tá Morre não, mano Pera aí, ó Pera aí, Sky Pera aí, ó Ela é rica, né, pai? Ai, quase que pegou nele, véi Tá folgado o Celso Que esse EZzinho dele, né, mano? Pô, do nada Os caras lá Tá mó pica, mano Que build é essa do EZ? Mano, eu nunca vi também não, mano É o EZ crítico, né? Nunca vi isso aí, véi Celso é o novo ADC da Loud Acho que ele é super mesmo Mas ele deve jogar um pouquinho ADC Caralho, barulho é esse Vai dar merda aquilo ali, hein, mano Vamos ver Caralho, o cara fumou O Gragas Aqui é GG, hein, mano Esse aqui vai dar ruim, mano Esse SIG tá muito estranho, véi É melhor ir side, ó Acho que aqui é side, hein, mano Tá mó... Cara, tá difícil, véi Ela é rica, né, pai? Only Fence Ô, Kaleco Tu Tu Ah Fuse Finstone Nossa, o cara sumiu Fica melee com o Gragas Pra ele não sair correndo Uh Ela é ri... Ixi Ela é rica, pai Mano, olha a skin do cara, mano Do nada eles... Dá um rugido, né? Faz pedra do vigia? Dá pra fazer, mano Vou fazer Pedir aí e fez Toma Mano, será que eu faço hand win Por causa desse EZ, véi? O W do Silas Krita também? Será, mano? O Q do Gragas Krita, será? Alguém sabe essas coisas? Eu não sei se o barril do Gragas Até o final Krita E o EZ crítico, né, mano? Esse EZ crítico Tá me surpreendendo Tá dando mó dano, véi Fica... Ué, que isso, véi? Ué, Genaí Você trolou, hein, mano? Foi olhar o Facebook O que que era? EG E acabou Didi É, mano Não quer perder não, hein, mano Na pré-season aí Pelo menos, né? Na pré-season Vai tá ganhando Vamos ver na outra season O que que vai virar isso aí? Jogão, 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 jogão Mano, vamos honrar o... No Kinin, mano No Kinin é brabo Ó, 20 pontos dessa vez Ganhei no placar de visão Vambora, pra próxima Tchau, tchau